E aí eu mudei para o Rio de Janeiro, que é todo mundo super cool, então foi um pouco de choque, as pessoas riam muito da minha cara. E eu me lembro, eu indo para a academia com 12 anos, e eu me lembro de um grupo de homens que assobiaram e me chamaram de tesão. E eu me lembro que eu cheguei em casa e falei, mãe, o que é isso? Na ida eu escutei, na volta eu escutei, e eles faziam um barulhinho assim. Nunca tinha acontecido em São Paulo. Tinha 12 anos. Aí eu estava com uma calça, eu nunca me esqueci, eu estava com uma calça rosa, que devia ser fininha, de lycra. E aí daquele dia eu comecei a me defender muito dos homens. Você meio que entendeu que tinha mudado e que você tinha que me defender. Eu meio que falei, é, tinha que me defender. E você tinha essa força de se defender logo no começo ou não? Eu sempre me defendi muito dos homens, sempre muito. Mas eu, assim, era uma situação bastante constrangedora a minha vida inteira. Eu nunca, eu sou uma pessoa que sou bem contida, assim. Eu nunca fui para uma festa sem uma bolsa, sem um casaco, sem um shortinho de baixo. Eu sou bem reservada porque eu tive que me defender desde muito cedo. Não é uma reclamação, é só uma constatação. Não, claro, não. E aí